Foi só um trovão Ele que me acordou Não, eu tenho que estar feliz por estar de volta a esse mundo Eu tô Como dá pra ver, já tô olhando diretamente pra você Você falou o Aikawa Ele me parece ser um cara extremamente cuidadoso Não acho que eu mandaria muitos mascarados atrás de nós A não ser que mandasse poucos E por vez Esse foi o final do comando Não foi Uma tarefa angelical Mas o que é isso? Tirar fotos nesse mundo Essa menina é completamente ingênua Se bem que Por esse ângulo até que é bonito Sabe como? Eu tenho certeza que tem algo especial em você Mas Eu também sei que você tá ignorando isso Como se Não fosse com você Tem uma coisa que eu preciso ter certeza antes dessa batalha Tem a ver com o canhão elétrico Que é o nosso trunfo É Você também não prefere que seja assim? Que coisa Apesar de eu ainda estar curioso Com um Shinza aqui A mais próxima de Deus Por que será Que os mascarados não atacam ela? Cavalo branco Cavalo vermelho Cavalo preto Como se chama morte Merda É mais uma menina precisando da papá aqui Se ele atirar muito rápido Vai ser difícil acertar tudo Sendo assim O outro se deitou O que eu faço agora? Isso é sério? É fazer o que? Eu gostaria muito de saber qual é a situação atual Você ainda tá viva? Ricar Em cima do altar O sol que é negro Aqueles que são próximos de Deus Manipula os mascarados E eu vou te falar Isso não vai adiantar Não vai dar certo Pro seu próprio bem E pro bem das pessoas inocentes Eu acho que tá na hora de você pensar No que você consegue fazer Você não acha? Um lança-granadas? O que é que eles acham dessas merdas? Tudo por aquela pessoa Então ele aliado àquele cara que Pôs a máscara em mim Isso deu medo Eu quis priorizar a precisão Mas talvez só devesse ter cocheteado o tiro Então o melhor que você faz É ficar com elas Não olha pra mim assim Eu não vou fugir enquanto a gente estiver separado Calma Nessas horas o implantante Calma Droga O que? Nada Não foi nada não Isso aqui Isso aqui é estupidamente direto E por último Sete anjos O que será que foi isso agora? É, mas isso tá muito estranho Por que será que eles conhecem Sob a palavra Deus? Esses caras Eles sabem de alguma coisa Ah, meu Deus Por que as mulheres são assim? A pessoa que eu era Antes de colocar essa máscara E a pessoa usando a máscara agora Qual delas é o meu verdadeiro eu? Foi nesse momento que eu percebi Que ele queria tirar minha máscara Ah é Penso logo existo Não é assim que falam? É uma citação bem comum Que valida a existência de alguém Bom, eu não posso dizer se é verdade ou não Um anjo da primeira vez não atira pra matar E ele sabia disso Do jeito que tava Parecia que ele não queria me matar Beleza, então se isso não funciona Qual seria então o jeito certo? Por que perguntou isso? Considerando que você é o mais velho Aquele garoto Olhou pra mim com lágrimas nos olhos Eu lembro de bastante coisa agora No final das contas Parece que eu e o Ricardo onde eu éramos amigos Eu fui pego Eu tô começando a entender A minha conexão com ele Provavelmente Ele foi um amigo muito próximo meu O inimigo é o mascarado Ele tá uns 150 metros daqui A arma dele É igual a minha Então Eu quero me encontrar com ele E resolver isso pessoalmente Esse é o meu objetivo Achei ele Como é que é? Desde quando eu consigo fazer isso? Essa é uma habilidade muito foda Por que você tá chorando? Me desculpa senhor Mas quando eu penso em como aquele seu amigo se sentiu Quando eu vi o senhor com aquela máscara Deve ter sido muito amador Deve ter sido muito amadorido pra ele O meu verdadeiro eu nesse momento É trivial O que importa agora Nesse reino É que eu sou o sniper mascarado É verdade Eu me pergunto Por que será que eu coloquei essa máscara? É verdade Eu não pus ela pela minha própria vontade Aquela mulher me obrigou O nosso desempenho e habilidades pra atirar são praticamente os mesmos Entretanto Tá nesse lugar mais baixo Eu tô em desvantagem Não Eles eram dois Eles tinham me derrotado E eu só esperava pra ser morto por eles Só que Se o vento estiver ao meu favor Tudo que existe nesse mundo Existe apenas para aquela pessoa Cara Esse seu visual tá legal pra caramba hein Espera um pouco aí Você consegue falar? Sim O meu comprimento de ondas Bate perfeitamente Quando aquela pessoa Entende? Tanto que até consegui voltar a falar Droga Eu não sou muito bom Com lugares altos Você por acaso sabe Como eu posso acessar O sistema do canhão elétrico? Me mata logo vai Parece que você não tem muita noção Mas é o seguinte Ok Tcharam O presente parece seu jeito estiloso E junto com ele Esse rifle maravilhoso Eu sabia que você ia se tornar um bobas cara Droga Será que já era pra mim? Antes que eu pudesse tirar essa páscara Antes que eu pudesse saber que eu sou de verdade Antes de... Eu prefiro morrer do que ser só uma marionete Pode me matar Agora! Os anjos se divertem muito mais Medo, ansiedade, escola, provas Não tem nada Eu vou ter filme novamente Eu vou morrer aqui Você tá muito patético nessa situação Isso quer dizer que eu sou vencedor Eu lembrei Não tem nadinha disso aqui É que eu só vou Ahn... O quê? Acerta bem aqui Você consegue, não consegue? Eu não vou implorar pela minha vida Nem me suicidar Eu vou me entregar ao inimigo E aí, Erika Me fala se não é um jeito legal de morrer Caramba Que visão deliciosa Sniper, pena branca Se você se encontrar com a Kun Com a Yuri, com Chou ou com ele Eu quero que diga isso a todos Que eu Me mantive vivendo uma vida legal Até o final